E aê DJ Nari, a pedido do Iago, tem que aceitar, não dá pra peitar E se peitar mané, vai ficar sem peito, tá ligado Hoje ela quer assentar, tá muito louca de droga com o papo de fonte que quer rebolar Vai jogando avanço pros clima, que eu tô na tua intenção Para na frente da equipe, chegando os amigos, dando conexão Entrou na base do Iago, pensou que era palhaçada Se eu vou lá na base do Iago, tava o Iago no nariz, saí de lá toda arrebentada Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Na base do Iago, fomes não aceita palhaçada Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava E aí DJ Nari, a pedido do Iago Tem que aceitar, não dá pra peitar E se peitar mané, vai ficar sem peito, tá ligado Hoje ela quer assentar, tá muito louca de droga com o papo de fonte que quer rebolar Vai jogando avanço pros clima, que eu tô na tua intenção Para na frente da equipe, chegando os amigos, dando conexão Entrou na base do Iago, pensou que era palhaçada Tava lá na base do Iago, tava o Iago no nariz, saí de lá toda arrebentada Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Na base do Iago, fomes não aceita palhaçada Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava Se ria pra frente ela engasgava, se ria pra trás ela tomava